Bom dia, seu Ailton. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Tudo, graças a Deus. Tá bom. Cheguei aqui na horta do seu Ailton hoje, nessa terça-feira de manhã. E pra minha surpresa, ó, ele tá colhendo as cebolinhas que plantou com sementes da roça, senhor. Sementes da roça, cebolinha fina. É, tem a história todinha dessa cebolinha fina dele aqui. Nós vai gravar nos canteiros lá, de quando ele plantou, cultivou e hoje tá colhendo. É, graças a Deus. É uma delícia isso, né, senhor? Demorou um pouquinho, mas veio. Demorou, né? Mas, cebola é demorado. É, ainda mais de semente, né? É, né? Semente assim mesmo, ela demora um pouco mais mesmo. Depois, na segunda planta adiante, ela vai aumentando. É, e eu percebi também, senhor, que ela parece ser um pouco mais fina que as outras comuns. É, mais fina mesmo. É mais fina. E aí, conforme o senhor vai replantando, ela vai engrossando também, ou não? Vai engrossando. Vai, né? E o pessoal usa muito a cebola pra vender ela pura, assim, só a cebola. Só a cebola. É, não mistura coenho, mistura salsa. Ah, entendi. O pessoal procura muito a cebola, entendeu? Muito bom. Só vamos dar uma olhada nos seus canteiros plantados lá. Vamos lá. Valeu. Cá estou, pessoal. No meio da plantação de cebolinha do seu Aito, que hoje, pela minhas contas, está fazendo 90 dias. Talvez 88, 87 dias. Por aí. E olha o tamanho da cebolinha. Ele está colhendo, já virou lá ele lavando e tudo. E eu estou aqui no meio da cebolinha e percebo uma coisa. Umas estão mais finas, outras mais grossas. Num papo que eu tive que o seu Aito falou, Marcos, demorou pra caramba aqui. Mas foi um experimento que eu fiz. Falei pra ele, realmente demorou, mas a curto prazo talvez não valeu muito a pena. Porque ficou 90 dias com os canteiros ocupados. E aí tem a limpeza dos canteiros. Tem toda uma mão de obra, tudo manejo. A longo prazo, sim. Por quê? Porque aqui ele pode tirar muda aqui e ter forever de muda aqui na horta dele. Pro resto da vida. Aqui eu estava fazendo as contas. Um tucho desse aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um miudinho aqui. Oito mudas de cebolinha. Então se plantar na semente pra replantar, fazer o replantio na horta, vale muito a pena. Pra comercializar o tempo é muito longo pra você ficar com os canteiros parados. Porque faz as contas. Ele tirou a semente daqui. Depois mandou pra estufa. Tem o tempo da estufa também. 90 dias é contado só aqui no canteiro. Tem o tempo da estufa. O tempo de penduar também pra poder tirar a semente. Então tem tudo um processo aí. Então se você tem uma chácara e é sua. Você tem terra sobrando, vale muito a pena fazer isso. Se é um cultivo rápido, é um, talvez sei lá, uma chácara de meia ou uma chácara rendada, já não vale tanto a pena. É mais fácil você comprar a muda, plantar e tirar. Que é uma coisa papum rápida. Então vamos dar um giro aqui pela horta do seu Ailton. Essa daqui é a cebolinha dele com 90 dias. Está ali atrás de mim colhendo um rabanete. A gente já bateu um papo com ele. Agora vamos mostrar o que ele está cultivando por aqui. Vem com nós. O que eu falo de umas finas, outras grossas aqui. Olha isso aqui. E agora olha isso aqui. Fininho, está vendo? Às vezes também é o... Já está grossa essa aqui. É a vitamina da terra, né? Engrossa mais, outras menos. Mas enfim, essa daqui é a cebolinha do seu Ailton. Que ele tirou a semente da horta dele. E hoje está colhendo com 90 dias. Aqui, vamos ver uma corrida aqui já. Os fechos aqui, 1, 2, 3, 4. Só nessa minha mão aqui. Tem 4 mudas da cebolinha. Que pode se transformar em 8, 10, 12. O que for. Saito, o que o senhor tem plantado hoje na horta do senhor? O que eu tenho plantado? É. Ah, eu tenho rabanete, cebolinha, repolho. Repolho também tem um pouco. Repolho, é... E plantei um pouquinho de selvática. Selvática? Essa você não conhece, hein, senhor? Rucla selvática. Ah, rucla. Lembra que eu te mostrei ali? Lembro, lembro. Eu já tirei um pouquinho dela. Ah, legal. Rucla selvática e... E um pouquinho da raicrop. Da raicrop também. É. Tá bom. Senhor, vou dar uma voltinha por aqui nessa horta. Pode andar. Ali onde o Juliano está para baixo, um pouquinho da cebola. Ali está a rucla selvática. Tá bom. Vou dar uma olhada lá. Olha o senhor. Pode ficar sossegado. Beleza? Aqui as qualidades de cebolinha que ele tem. Senhorito, essa daqui é aquela cebolinha de raiz vermelha? Isso, é. Olha aqui, ó. Senhorito, tem também. Aquela de biúna, né? Que fala. Isso. Olha a diferença dela e da outra que foi plantada no mesmo dia. Ó. Plantada no mesmo dia. Essa aqui é a cebolinha fina e essa a de raiz vermelha. Muito bom, senhorito. É. E essa de raiz vermelha, lembrando, pessoal, aí eu tenho muda dela. Quem quiser é só me chamar. O contato está na descrição. Ali as meninas limpando a horta. E aqui é a plantaçãozinha de repolho do senhor Ailton. Ó. Tá novinha. Não formou cabeça ainda. Aqui no fundo, mais rabanete. E esse daqui, prontinho. Prontinho pra colher. Tá vendo como escalona? Aqui e ali já tem o menorzinho. Aqui já tem mais cebolinha. Plantou faz pouco tempo, pelo que eu tô vendo, né? Ela fica meio deitada, tá vendo? A porta do senhor Ailton vai até lá no fundo. E aqui, ó. É a rúcula selvática que ele falou. Tá colhendo já, ó. Ela vem pequena, tá vendo? Não é igual a rúcula comum, que é aquela folha grande. Ela é uma folha menorzinha. Tô conhecendo hoje a rúcula selvática. Vi a sementinha que ele jogou aqui na semente. É aqui, ó. Aqui tá colhendo. Mais um aprendizado pra mim. E mostrando pra vocês aí, ó. Rúcula selvática. Mais cebolinha aqui. Ele tem bastante cebolinha, hein? O senhor Ailton planta bastante cebolinha. E rabanete. Aproveitando o nosso vídeo de hoje, quero mandar um abraço pro Samuel, que tá fazendo aniversário hoje. Samuel, tá aí, ó. Meus parabéns, queridão. Tamo junto aqui, ó. Na horta. No nosso canal do YouTube. Tá sempre comentando aí. Tá sempre com nós, parceirão. Abraço, Samuel. Aqui onde ele já colheu o rabanete, ó. Rapaz, o tamanho desse rabanete. O senhor falou que tem uns aqui. Na verdade, já perdeu o rabanete, né? Esse aqui já, ele não colheu. Acaba ficando aqui pra adubo pra terra. Aqui do lado, outro. Três, quatro canteirinhos de rabanete. Eu percebi aqui que ele planta sempre de quatro em quatro canteiros de rabanete. Esses rabanetes aqui da folha pequena. É o redcast, né? Que tem as folhas menores. E aqui, a plantação de couve high crop dele, ó. Três canteirinhos de high crop, ó. Bonita, hein? Bonita. Tem uns furinhos, mas lembrando, seu Ailton não usa veneno na couve dele. Eu vou andando aqui. Não sei se dá pra vocês verem aí na câmera, mas ficam uns mosquitinhos voando, ó. Estou passando e eles vão voando. O bicho é danado. Aqui tem uns canteirinhos limpinhos. Aqui provavelmente está limpando os canteiros. No lado aqui, o vizinho, ó. Os repolhos dele começando a fechar. Esse daqui está mais adiantado do que aqueles ali atrás que a gente viu agora. A high crop tem uma folhona, né? Eita. Aqui está o Juliano irrigando a horta dele. Arrasou as pressões ali. Essa parte de trás aqui já começa a plantação de acelga do Juliano. Aqui o taião todinho aqui que o seu Ailton planta na horta dele. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nessa terça-feira, nessa visita aqui na horta do seu Ailton. Sigam nossas redes sociais, arroba o Abro Nosso. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. Chega com nós. Valeu, gente. Prazer receber você aqui com a gente. Está no dia a dia da gente gravando tudo. É bom, né, senhor Ailton? Gravando tudo. Senhor Ailton, o que tem de gente que fala, Marcos, você, ó, eu vou voltar a plantar porque eu gosto muito dos seus vídeos. É incentivador e tal, não sei o quê. Mas é gostosa a vida no campo. É verdade. A vida no campo é uma vida sofrida, mas a gente é feliz de trabalhar no campo porque a gente não estudou, a profissão da gente é essa, mas a gente sabe que sem comer ninguém fica. Ninguém fica. Ninguém fica. É uma profissão sofrida, mas vale a pena porque se não tem quem planta, como é que... Quem vai comer o povo. É verdade, né? Isso é verdade, senhor. E outra, é muito prazeroso, assim, trabalhar na horta. Eu fico vendo, às vezes eu pego o metrô pra ir pro centro, eu demoro uma hora pra chegar até o centro, e aí do centro até a Paulista demora mais meia hora, quarenta minutos. O que a gente faz em uma hora e meia na horta, meu, é um monte de coisa. É verdade. Você faz um canteiro, planta. É, pra você ver, né, que a chacra, a plantação de verdura, também é uma profissão. A gente não tem estudo, mas tem inteligência pra saber plantar, saber cuidar, porque não é só jogar semente lá e achar que vai vir, não. Tem os cuidados que tem que ter, né? Exatamente, e eu falo pra todo mundo, quem tem estudo, não consegue fazer isso. Não, você pode mandar uma pessoa que tem estudo aqui pra vir aqui plantar, e vai ter que aprender com a gente. Não é verdade? Vai ter que aprender com a gente, é isso aí, é isso aí. E os rabanetes, como sempre, né, senhorito? Os rabanetes, o rabanete, senhor, é bonito, mano. Parabéns, é verdade. Esse daqui é o... Esse é o Recife. O Recife. É. Agora tá plantando só dele, senhorito? Eu pedi uma lata de sementes do Hatchcast, e ele é mais resistente, né? É, né? Ele é mais resistente. E esse aqui não pode demorar muito de tirar, não, ele cresce muito. Ah, tá certo. Aí a pessoa vai pensar, poxa, tô levando rabanete ou meter rabo? É verdade. Tá muito grande. Olha o tamanho dos rabanetes. Valeu, senhorito. Vai. Eu vou. Tem um endodinho, tirou, amor? Tá. Tá. Tira a citaque aqui primeiro. Eu sou o Jep, passou o trabalho. Pessoal, depois ele passa o pé aqui, ó. Não põe nessa caixa, cara, aqui em cima. Aí deixa aqui, o cliente vem e já retira, senhorito. É, daqui a pouquinho tá passando aí pra levar. Já passou pra baixo. Esse aqui vai lá pro D. Pedro, lá pro Cantareira. Pro Cantareira? É. Aqui, amor, mais um. Hoje é dia. Tchau. Tchau. Tchau.